A senhora vai ter uma vice-mulher na sua chapa? A senadora Elisiane Gama é um nome forte? Marilis, lamentavelmente a escolha não é minha. A escolha é do PSDB e do Cidadania. Eu tenho particular carinho e apreço pela senadora Tasso. Ele é uma das pessoas com mais experiência hoje com mandato da chamada política que eu acredito, que é a política de Ulisses, de Tranqueiro, de Teutônio, de Montoro, de Itamar. E ele é uma referência pela ética, por tudo que fez no Ceará, especialmente ele abriu as portas para a questão de políticas públicas, inclusive na questão da educação. Então, é uma decisão partidária. Me agrada? Sim, me agrada. Eu não tenho medo do revolucionário. O Brasil está precisando disso. O Brasil está precisando de coragem e amor verdadeiro. Isso não falta numa mulher que faz política. Coragem? Nós não estaríamos aqui se não tivéssemos essa coragem. Acreditem, independente de sobrenome, independente de qualquer coisa, não é fácil. Eu tenho visto recentemente, não vai aqui nenhuma crítica à imprensa, mas eu tenho visto recentemente, desde o ano passado, Simone é café com leite, tem oito candidatos, e foram todos ficando pelo meio do caminho, e eu persistindo. Aí, quando teve o dois... Ah, não, né? O nosso governador, eu tenho um carinho muito grande pelo chará do Pedro, o João Dória, não vai desistir, vai criar caso. Eu fiquei. Aí vieram todas as questões. Tudo é superlativo na nossa vida. Não pela imprensa. A imprensa tem que cobrir os fatos, mas pela dificuldade. A imprensa só mostra o quanto é superlativo, são superlativos os desafios e os obstáculos que a mulher na política enfrenta. Mas eu sou teimosa, eu sou persistente, eu amo o Brasil, eu não estou conseguindo suportar viver num Brasil de tanta dor, num Brasil que tem depoimentos tão tristes de mulheres amamentando seus filhos, dizendo que hoje eu não comi nada, hoje eu não tenho o que comer. Eu amamentando o meu filho, mas o restinho de comida que eu tenho eu tive que dar para o meu filho mais velho. Então, é isso que move as mulheres quando fazem política e, sem dúvida, uma chapa feminina, como vice, independente de qualquer uma das mulheres do PSDB, do Cidadania. Mas hoje a preferência é do senador Tasso, nós ainda vamos nos próximos cinco dias e a pesquisa, provavelmente, que está vindo também nossa, vai nos dar um norte, porque nós estamos prontos para ganhar as eleições. Se nós tivermos o tempo que nós estamos tendo, e eu já aproveito para agradecer imensamente o tempo que vocês estão me dando, sei que estamos indo para o final, para poder falar para o Brasil com essa verdade que a mulher tem quando faz política, com esse amor, com essa solidariedade, mas também mostrando que somos experientes, que temos trabalho, que temos uma trajetória e que ao nosso lado nós estamos preparando a melhor equipe, equipe social e equipe econômica para conduzir o Brasil para os seus melhores rumos, eu tenho certeza que nós vamos crescer, chegar no segundo turno e ganhar as eleições.